A Fazenda. Pela primeira vez, uma mulher venceu a prova da chave. Agora, o poder está nas mãos de Penélope. O que será que está dentro do baú? Enquanto o mistério paira no ar. Tudo de uma vida a gente vai passar. Os peões querem se garantir. Impossível, bicho. Eu tô muito enganado. Mas nesse jogo de incerteza. Ninguém aqui manda nada. A sorte pode trocar de lado a qualquer momento. Ui! Hoje, 10h15 da noite. A Fazenda. A Fazenda.